Beleza pessoal, como funcionou já perfeitamente, a gente já vai fazer a publicação lá no Google Play, ok? Então, acesse, acessando aqui o teu Google Play, pode até precisar aqui Google Play Console e App, porque às vezes pode mudar o site, mas se esse aqui é play.google.apps.publish, certo? Esse cara aqui, então você vai acessar com uma conta sua, certo? De, se você não tiver, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou acessar aqui com uma conta, deixa eu fechar esse cara aqui, eu vou sair aqui, veja que eu estou com uma conta em que eu tenho, certo? Eu vou acessar com uma conta que eu não tenho, veja que lá no Google Play, né? Deixa eu acessar aqui com, pode ser esse Nery Nates que eu não tenho. Play.google, beleza, vejo que se tu acessar, pessoal, se você não tiver uma conta desenvolvedor no Google Play, tu não consegue fazer a publicação dos teus aplicativos, obviamente. Então, o que tu vai fazer, pessoal? Tu entra no play.google.apps.publish, certo? Você concorda que efetua o pagamento dos 25 dólares, certo? Via cartão, né? Você vai fazer o pagamento, vai entrar com os teus dados aqui, vai... O meu aqui até já venceu aqui ele, certo? Mas eu já paguei, eu já tenho conta, tá certo? E aí ele vai te mandar por e-mail, enfim, tu vai se cadastrar, normal, tá ok? Isso aqui também mostrei no curso anterior. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acessar ele, eu vou sair e acessar com um usuário diferente. Eu tenho já um aplicativo publicado. Já tenho aqui um aplicativo publicado. Tá? Onde é que tá aqui? É esse cara aqui. Esse cara aqui já está publicado, tá? Já tá no ar ele. Coloquei aqui umas imagens dele, enfim, já tá show de bola, tá certo? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vejo que eu peguei aqui ícone... Os ícones aqui. Tu tem que pegar essas imagens aqui, tudo certinho, tá, pessoal? Para tu enviar para eles, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um novo, vamos adicionar um novo aqui. Vamos voltar aqui. Então, o que tu vai fazer? Depois que tu pagou os 25 dólares, aí você vai acessar ele aqui, você vai adicionar um novo app. Título, no meu caso aqui, anotações, certo? Anotações. Esse aqui é o nome que eu estou dando aqui. E aqui vamos enviar um APK, certo? Então, ele carrega aqui, enviar o APK. Ok. Aqui você envia. Ele também tem a questão aqui da licença, certo? Nós temos aqui o serviço aqui, que tu pode estar pegando, então, aqui uma licença, uma chave para cada uma das tuas aplicações. Veja, então, que aqui tem essa chave aqui de licença. Ok. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o nosso APK. Vamos enviar esse cara. Tu poderia ter vindo aqui também, certo? Para buscar ela. Vamos enviar aqui esse nosso APK aqui. Onde é que ele se encontra, pessoal? Onde é que ele se encontra? Veja que aqui nós temos... Bom, eu vou direto por aqui. Downloads. Embarcadeiro. Estúdio. Projects. Mobile, iOS, Android, curso 2. Projeto 1, anotações. Android. Debug. Anotações. Bin. Esse cara aqui. É esse cara aqui que eu vou enviar, então, para ele. Vamos enviar aqui. Vamos enviar. Aguardando aqui. Lembrando, pessoal, que ele já envia aquele Keystore lá. Então, sempre você vai ter que criar as utilizações tudo com aquela chave lá, tá? Pessoal, não pode esquecer. Esse processo aqui é bem rapidinho. Depois, só botar algumas telas ali, botar mais algumas informações e deu pra bola. Eu já publiquei, então, aplicativos no Google Play. Então, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Na App Store também. Para quem é novato na App Store lá, se atrapalha um pouquinho no começo. Depois, que pega o jeito, vai embora. Mas eu vou deixar tudo aí detalhado aí pra vocês, sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Vamos. Já está processando aqui. Ok? Vejam que o nome do pacote está com o ponto embarcadeiro, ponto anotações. Isto já existe lá no Google Play. Ok. Foi muito bom que aconteceu isso aí. Até porque daí eu já posso ensinar mais uma coisa pra vocês. Então, vejam que aqui no Android, aqui no menu Project Options, certo? Vejam que nós temos aqui, estão vendo aqui. Esse cara aqui. Então, vamos botar aqui. O pacote vai ficar, então, com.videoaula.neri.anotações. Esse é o módulo name. Então, ele vai pegar aqui o anotações. Tá ok? Beleza. Vamos ver aqui. Ok. Então, com.videoaula.neri.anotações. Aí, a gente faz o... Vamos fazer aqui o build de novo. Nesse cara aqui. Só pra ele estar compilando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Opa. Beleza. Vejo que ele já compilou aqui. Certo? Já compilou. Então, vamos voltar pra lá. Enviar de novo. Selecionamos de novo. Vejo aqui, ó. Assim... Deixa eu ver aqui. Parece que ele não atualizou aqui. Pera aí. Esse cara aqui. 15,54. Como não teve nenhuma mudança. Eu acho que ele não atualizou. Deixa eu mudar qualquer coisa aqui, ó. Certo? Mudar qualquer coisa aqui. Só pra... E fazer o deploy de novo. Vamos fazer um deploy aqui, novamente. Podemos até dar um clean aqui. E vamos fazer o deploy de novo. Porque agora já é 2,20. E ele manteve ainda o anterior. Vamos ver se agora... Ele vai manter o atual. Vamos ver aqui. Certo? Vejo que ele apagou tudo. E vai gerar de novo. Esse... Às vezes é isso que tu acaba precisando fazer. Ok? Certo? Temos aqui o anotações que é store, né? E vamos aguardar, então, ele gerar tudo aqui. Pra nós. Bom, gerou aqui. Certo? Ele gerou. Se você olhar aqui agora, ó. Vamos lá. Vou tentar chegar lá. Não estou conseguindo chegar lá. Vamos lá. Aqui. Veja o... Cadê? Cadê, pessoal, ele? Cadê ele? Não está aqui. Então, por quê? A gente vai fazer o deploy. Vamos fazer o deploy aqui. Vamos selecionar aqui, então, o... Android Platform. Certo? Vejo que a anotação está aqui. E vamos conectar aqui. Vejo que aqui, na verdade, é pro application store. Que nós vamos fazer, né? Não é pro desenvolvedor aqui. Vamos fazer o deploy dele aqui. Então, agora... Fazendo o deploy. Opa! Eu tenho um erro aqui. Anotações. Embarcadeiro. Eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui o debug aqui. Android Platform aqui. Compilando. Agora sim. Ah, agora acho que foi. Vamos ver aqui. Anotações. Agora sim. Bing. Aqui, ó. Às 16h23. Ou seja, é esse horário aqui. Beleza. Vejo, pessoal, que dá um pouquinho de trabalho. Às vezes dá umas complicações. Mas tudo faz parte do processo de aprendizado, né, pessoal? Tudo é isso aí mesmo. Processo de aprendizado. Problema que acontece. Erro daqui e dali. Tem que superar. O que acontece é que muitos ficam puto da cara. Não tem aquela paciência necessária que tem que ter. Certo? Eu já tinha publicado outro aplicativo no Google Play. Certo? Então, às vezes, e mesmo assim, às vezes dá um erro que você nunca tinha passado antes. E tem que contornar isso e tocar o barco. Já está aqui em 70%. E vamos. Já está quase no final aqui. Tá. Olha só. Beleza. Veja o que ele já trouxe aqui. Está tudo ok. Essas anotações aqui. Está certo? Se tivesse... Se fosse fazer algum serviço de tradução, você faria aqui. Ok? Aqui temos os detalhes do nosso app. Está certo? O que a gente vai fazer. Pegar as telas aqui. E depois enviar. Então, isso tudo faremos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Até mais. E tchau.